A liberdade, a liberdade, a liberdade filmada, a liberdade vista e pensada por máquinas ditas inteligentes. O Pergunta Simples é sobre comunicar a nossa forma de ser e de exercer ser humano. Sobre o ar que se respira, sobre a possibilidade de namorar num banco de jardim sem ser visto por alguém com uma câmara autorizada a filmar potenciais criminosos e não namorados no banco de jardim. Mesmo sabendo disso, convido-vos a partilhar este podcast nas vossas redes sociais. Assim como assim, os vossos dados, as vossas fotos, opiniões e afins já são de alguém que não conhecem, que não controlam e que não querem saber de si. Afinal, 1984 é agora. E por isso, o Pergunta Simples de hoje é sobre a liberdade. A expressão sorria, está a ser filmado, sempre me causou arrepios. Tenta usar o fino gume da faca do humor para anunciar que a minha imagem é agora de alguém e a minha liberdade individual se reduziu, se esfumou. Nas últimas semanas, a imprensa dá eco a um novo conjunto de leis que vai permitir mais câmaras, mais filmagens, mais observações em espaço público. Por exemplo, permitindo às polícias usar e ver as imagens das câmaras de vigilância não só públicas, mas também privadas. Com recurso à inteligência artificial, com recurso à recolha de dados biométricos. Quanto os nossos olhos, o nosso sorriso, a nossa maneira de andar, quanto medimos. E a minha bolha de intimidade e liberdade acaba por ficar, do súbito, assim mais pequena. Nestes tempos em que a cada ameaça, real ou comunicada, com especial intensidade, tem como consequência quase imediata uma nova regra, é difícil perceber o que nos está a acontecer a todos. Nos tempos de pandemia, esperamos tantas vezes pelas decisões do poder político até às 3 da tarde, sabendo que algo mudava na nossa vida, que algo mudava na nossa liberdade à meia-noite. Exceção por causa da ameaça do vírus ou precedente para ficar em tempos normais. Levei estas inquietações até a Miguel Prata Roque, jurista, professor da Faculdade de Direito de Lisboa e antigo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. Esta é uma conversa sobre a liberdade, como entender as leis e como elas são percebidas pelos cidadãos. E a conversa começa bem. Eu sou quase antissistémico do ponto de vista do direito. Eu gosto de compreender o direito para defender a liberdade até daqueles que pensam de modo distinto do meu. Por exemplo, aquele texto que lhe enviei sobre as políticas públicas de saúde. Como vê, eu alimento-me bem, faço exercício físico, não fumo, nunca consumi drogas. E, portanto, agora o que eu não aceito é que o poder público é que o aparelho do Estado seja utilizado para impor isso aos outros. E eu acho que o direito é um campo interessante para isso. Nesse sentido, eu sou professor de direito público. Portanto, dou aulas quer de ciência política, direito constitucional, direito administrativo. E, no fundo, também tenho uma perceção do direito que não há uma percepção. E isso é interessante porque eu percebi que o podcast é precisamente sobre como é que nós comunicamos entre nós, seres humanos. E eu acho que o direito comunica mal. Acho que o direito comunica mal. E acho, essencialmente, que o direito se refugia sempre numa lógica da autoridade, que é aquilo que eu tento fazer quando dialogo com pessoas, quer juristas, quer pessoas que não conhecem o direito. Então, vamos por aqui. Porquê é que o direito comunica mal? Eu acho que há um certo preconceito do ser humano relativamente ao conceito de autoridade e de temor reverencial. Eu sei e tu não sabes? Eu tendo a conceder autoridade a alguém que se apresenta como convicto. Alguém que se apresenta como altivo. Alguém que, à partida, está num patamar distinto do meu. É um exercício quase de poder. É um exercício de autojustificação da parte daquele que procura convencer o outro. Eu sei de leis, logo estou aqui, estou-te a dizer que isto é assim, logo... Não é só eu sei de leis. É, eu estou vestido de fato e gravata. É, eu tenho cabelo grisalho. É, eu tenho uma voz ponderada e não uma voz estridente ou histérica. Eu sou homem e não mulher. Portanto, há um certo cerimonial do ponto de vista da comunicação... Há toga nos tribunais? Há, que é importante para manter, obviamente, a igualdade entre todos aqueles que estão presentes no julgamento. Exceto o juiz que está lá em cima? Bom, isso depois tem mais a ver com um problema arquitetónico do que propriamente... Será só mesmo arquitetura? Com poder legal. É, de facto, porque a maior parte dos tribunais que foram construídos, foram construídos, obviamente, num período do Estado Novo e foram construídos nessa lógica em que há um palanque onde se senta juiz e, curiosamente, no caso, quando há representação do Ministério Público, onde se senta juiz e também procurador do Ministério Público, o que é algo de surpreendente. Estão, portanto, num nível acima daquele que defende o arruído? Vamos ver. Eu estou a falar da iconografia do regime, não estou a falar da realidade cotidiana. A prática que tenho como advogado, como professor de Direito, obviamente não comprova isso. Os magistrados portugueses atuais, sejam eles magistrados judiciais dos tribunais administrativos ou do Ministério Público, obviamente já não adotam essa postura, mas ainda se mantém esse traço cénico que acaba por revelar isso. Mas eu estava a falar até mesmo às vezes na relação entre o advogado e o cliente e muitas das vezes nós, ao invés, não significa, obviamente, que quem tem conhecimentos jurídicos possa ser ultrapassado por alguém que não estudou, que não tem conhecimento sobre a matéria e que se limita a expressar a sua opinião sobre o tema. A questão não é essa, mas o direito tem que ter a capacidade de falar, no fundo, tocar, atular com o destinatário. O direito passa também pela capacidade de convencimento, pela capacidade retórica, pela capacidade, no fundo, de estimular confiança naquele que nos ouve. Seja isto um cliente quando está perante um advogado, seja um juiz quando prefere uma sentença, seja o próprio decisor político ou o legislador quando aprova uma lei. O problema é que nós nos habituámos a confundir respeito, a confundir, no fundo, credibilidade com esse exercício gratuito de um temor reverencial. As pessoas temem o exercício do poder público. As pessoas temem ir a tribunal, mesmo quando são apenas testemunhas. Porque todo o cerimonial é feito, de certa forma, para colocar o cidadão, a pessoa individual, num patamar distinto daquele que o exército. Cria-se uma tensão, cria-se uma tensão. Que às vezes é desvantajosa para o próprio processo comunicativo e para o próprio sistema. Porque se um juiz, eu vou dizer nestes termos muito livres, se um juiz atemoriza uma testemunha, terá menos certeza da fide de dignidade das declarações que são prestadas pela testemunha em tribunal. E isso também, hoje em dia, felizmente, é praticado. E no ensino, no centro de estudos judiciários, obviamente que é incentivada também a formação dos magistrados, no sentido de perceberem como fazer esse diálogo. Principalmente com vítimas vulneráveis. Como, por exemplo, com crianças, com idosos, com vítimas de agressões. Aí esse diálogo é diferente. Bem entendido, claro. E nesse sentido, os juízes têm ainda uma maior especialização desse ponto de vista. Mas eu falo até no próprio processo comunicacional entre aqueles que ensinam o direito e aqueles que aprendem o direito. Nós estamos aqui a conversar, espero não estar a cometer nenhuma inconfidência, na própria Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E muitas das vezes o processo comunicativo também acaba por ser feito muito desse exercício da autoridade. Que é, eu investigo esta matéria há vários anos, eu tenho produção científica sobre esta matéria, fiz investigações, mestrado, doutoramento. E, portanto, esta é a opinião que deve ser validada. O direito deve servir precisamente, ele chama-se direito por isso. Porque ele não está torto, porque ele não está dobrado, não está inclinado para uma das partes. Então, e como é que se explica para um cidadão comum que, por exemplo, numa determinada lei que está em discussão pública ou que vai a um tribunal constitucional, que subitamente pessoas altamente qualificadas e que sabem como é que as leis funcionam, têm posições aparentemente quase diametrais entre a mesma coisa, pensam uma coisa e outra completamente diferentes? A imagem da justiça assente na ideia de uma balança é, de facto, uma imagem muito feliz, icónica e de largos séculos. Essa ideia é a ideia de que há sempre argumentos em prol de determinada posição e contra-argumentos que devem ser ponderados a esse mesmo propósito. E, portanto, é normal que haja a possibilidade de, e essa é a função dos advogados designadamente quando estão em tribunal e quando estão a ponderar as duas posições em conflito. E, portanto, eu não acho estranho que haja essa diversidade de percepção. Sendo que depois este saber ou esta decisão parece que a formação do consenso depois é mais difícil e nós, no fundo, quase um jogo de futebol. Então, digam-me lá quem é que ganhou, quem é que marcou mais golos, em quem é que nós acreditamos. Isso implica também um juízo crítico das pessoas perante as leis ou as regras. E, sendo que nós, como os cidadãos, não temos esses instrumentos para entender completamente o que aconteceu. Vamos lá ver se eu consigo contribuir para esse processo comunicativo da justiça. Em primeiro lugar, as pessoas são sempre elas e as suas circunstâncias. Eu posso dar um exemplo concreto que vem na imprensa no dia em que estamos a gravar, que é um título de jornal comprido, mas é um título Tribunal Arrasa Projeto Aeroporto de Montijo, até aqui tudo bem. Portanto, o tribunal aparentemente não gostou do processo, mas, e esta é que é a parte, para mim, divertida ou perplexa, que é, mas não o trava para já porque a sua construção ainda não está iminente. E o cidadão fica a pensar, bom, então se um tribunal pensa isto, se acha que há qualquer coisa que pode ser feita num determinado momento e que essa coisa não é certa, porque é que não faça agora já, não é? E nos poupa aí esta... Então vamos lá ver. O sistema norte-americano é um sistema que se funda muito nisso, na apreciação do caso concreto. Apreciamos o caso concreto, analisamos os precedentes, o que é que se fez em casos idênticos e tomamos decisão. E esse caso que o Jorge me coloca é um caso que me permite, de facto, fazer quase que uma introdução ao estudo de direito, que era aquilo que se calhar todos os cidadãos deveriam conhecer quando fazem o ensino obrigatório. Não se estou a falar sobre ensino universitário, mas devia ser algo de ensino na disciplina de cidadania. Uma coisa básica. Sim. Então o que é que é preciso saber em primeiro lugar? Nós vivemos todos em comunidade e aceitámos abdicar das nossas liberdades, de parte das nossas liberdades, para termos maior proteção, para que os outros respeitem a nossa casa, porque senão as pessoas entravam em nossa casa, para que eu, quando circule na rua com um telemóvel, não possa ser privado da propriedade desse telemóvel. Portanto, as pessoas aceitaram isso. E então o que é que decidiram? Decidiram concentrar em determinados órgãos três poderes muito diferentes. Um poder é aprovar as leis. No fundo é decidir como é que nós nos devemos comportar reciprocamente. As grandes regras. Certo. Depois isso divide-se entre Constituição e leis ordinárias. As leis ordinárias devem obedecer à Constituição. Mas este é o primeiro ponto. O primeiro poder é o poder legislativo. Depois temos outro poder que é o poder executivo. O legislativo que nós oferecemos aos deputados da Assembleia da República. Exato. Aqui em Portugal há a Assembleia da República, aos parlamentos em sentido amplo. Depois temos o executivo, ou seja, o governo, que no fundo o que é que faz? Aplica essas leis. Garante que elas são cumpridas. Certo? Porque não basta a lei dizer. Tu tens direito a subsídio de desemprego. E onde é que ele está? Claro. Se não houver uma administração pública que vá verificar se a pessoa preenche as condições do subsídio de desemprego e se depois der a ordem bancária para a transferência, a pessoa não tem esse direito de concretizar. Isto é o poder executivo. O poder executivo não pode fazer aquilo que o legislador faz e o legislador não pode fazer aquilo que o poder executivo faz. Portanto, já fizemos aqui uma divisão de poderes. Dois. E depois ainda há o outro mais importante, que é o poder judicial. Que é o poder de controlar se o legislador e o administrador estão a cumprir as leis, e no caso do legislador se está a cumprir a Constituição. Certo? O julgador também não pode tomar decisões legislativas. Não pode aprovar leis. E também não pode tomar decisões concretas. Por isso é que esse tribunal, por exemplo, diz assim, bom, enquanto o governo não praticar um ato concreto, eu não posso verificar se ele é legal ou não. Eu não me meto nisso. Portanto, no fundo avalia sobre aquilo, mas faz um aviso, mas diz, eu não me mexo para já. Qual é o problema atualmente? É que às vezes há uma confusão entre estes poderes. Por exemplo, neste período da pandemia, isso verificou-se muito. O que é que acontece? A Constituição diz assim, os direitos, liberdades e garantias só podem ser restringidos, ou seja, limitados, por lei da Assembleia da República. Portanto, é uma garantia que nós, cidadãos, temos de que, em princípio, temos liberdade de circulação ou de expressão e que, a menos que a Assembleia da República... Liberdade religiosa, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, direito ao desenvolvimento da personalidade, todos estes direitos e liberdades só podem ser legislados pela Assembleia da República. E elas foram fluídas nestes tempos? O que é que aconteceu neste caso? Claro que nós vivemos durante um excessivo período de tempo em estado de emergência, que é um mecanismo excepcional que a própria Constituição estabelece em casos de agressão externa. Seja essa agressão, uma agressão armada de uma potência estrangeira... Portanto, se os espanhóis nos decidissem invadir, então aí seria um modelo em que podemos... Só que desta vez, não. Desta vez nós temos uma ameaça... Que é uma catástrofe natural, que é outro fundamento também para a aplicação do estado de emergência. Podemos olhar para o calendário. Antes do estado de emergência, mandaram-nos todos para casa e houve, desde logo, um conjunto de restrições à nossa liberdade, mesmo sem essa declaração. Bom, isso também não é verdadeiro... Não é verdadeiro... Mas dá para ver, qual foi o problema aqui? É que quando se densificou a declaração do estado de emergência, por decreto do Presidente da República, foi o governo que densificou, através de decretos regulamentares, essas mesmas limitações. Acontece que, e agora não quero ser muito técnico, nem mais uma vez nós devemos comunicar de forma simples, qual é o problema de ser o governo a legislar e não ser a Assembleia a legislar? É que na Assembleia estão representados todos os portugueses, mesmo os partidos que são minoritários. E, portanto, tem uma legitimidade maior. É por isso que há uma separação de poderes entre poder legislativo e poder executivo. O governo, neste momento, tem apenas o apoio formal de um partido, o Partido Socialista, ainda que por via de acordos parlamentares e de votações casuísticas, outros partidos do aspecto parlamentar apoiem medidas concretas do governo. Portanto, o que aconteceu é que houve um estado de emergência e esse estado de emergência é quase que um enquadramento geral sobre as coisas, mas depois as regras concretas de como é que se interpreta essas restrições foram feitas casa a casa, um momento a momento, por exemplo, sei lá, o número de pessoas que podem ir ao café ou ao restaurante, ou se podemos sair de Lisboa, não poder sair de Lisboa neste fim de semana, ou à terça-feira ou à quinta-feira. Isso mesmo. Eu, em primeiro lugar, tenho que ser justo. Também houve alguma evolução do ponto de vista desses decretos. Obviamente, quer o Presidente da República, quer o Governo, quer os parlamentares, foram surpreendidos por esta pandemia e, portanto, tiveram que se habituar a uma nova situação. Foi apenas a segunda vez que foi decretado estado de emergência e foi a primeira vez que o estado de emergência foi protelado e prorrogado por tantos períodos. E, portanto, os próprios decretos presidenciais depois foram evolvindo, foram passando a ser mais minuciosos. Mas qual é o problema disto? É que, repare, porquê que surgiu o princípio da separação de poderes em direito, dizendo há um que aprova as leis, há um que as aplica e há outro que controla se elas estão ou não a ser bem aplicadas? É porque houve um período histórico em que esses poderes estavam concentrados numa só pessoa, num monarca. Fosse o monarca o rei, o imperador, o quezar, e aí houve um risco de arbítrio, porque todos nós sabemos isso de experiência feita em qualquer momento da nossa vida, quando há alguém que tem o poder de fazer tudo ao mesmo tempo, há um maior risco de arbitrariedade. Dá-me mais jeito de fazer assim ou fazer ao contrário e por isso foi necessário haver essa separação. Os Estados Democráticos vivem disso, da separação de poderes. E dessa tensão. Das garantias. Dessa tensão, dos freios e contra freios, de haver pessoas com opiniões contrárias. É bom que o Presidente discorde do Parlamento e do Governo e reciprocamente, porque isso é uma forma de nós controlarmos e de sermos mais exigentes do ponto de vista das decisões políticas que são tomadas. Então, e estas regras foram proporcionais e justas? Este, então, é dos problemas mais dilemáticos do direito, que tem a ver com o confronto que o direito tem sempre entre, por um lado, o medo e, por outro lado, a coragem. E o direito, ao mesmo tempo, estimula e protege o medo, mas também elogia a coragem e promove a coragem. O que é que eu quero dizer com isto? Eu diria que há dois princípios que hoje em dia se encontram muito em tensão. Um deles é o chamado princípio da precaução ou da prevenção do risco. Todos nós ouvimos dizer isso. Há quem diga assim, à cautela deve-se evitar este comportamento. Ouvimos isso de epidemiologistas, de médicos de saúde pública, de políticos ao longo destes anos da pandemia. Portanto, vamos proteger-nos desta maneira. Este é um princípio que se aplica, por exemplo, muitas das vezes ao direito do ambiente e à conservação do património e dos recursos humanos, perdão, dos recursos naturais, porque faz sentido. Se eu não sei se determinada medida governativa vai, por exemplo, esgotar uma serra, uma floresta, uma jazida de petróleo... Pelo sim, pelo não, não faço. Pelo sim, pelo não, não faço. Isto é o princípio da precaução. Mas, por outro lado, eu tenho também o princípio da proporcionalidade, que me diz assim, eu só posso restringir direitos na medida do estritamente necessário para proteger outro direito. Senão isto bloquearia tudo. Porque senão, nós, à força do medo, deixávamos de viver. À força do medo, deixávamos de ter liberdade de expressão. Deixávamos de ter liberdade de culto religioso. Deixávamos de ter liberdade de circulação. E uma coisa é a restrição, outra coisa é a restrição desproporcionada desse mesmo direito. Quase... Quem está em melhor condição de fazer esse juízo, peço desculpa Jorge, a meu ver é o Parlamento. Porque o Parlamento é que é mais representativo da comunidade. E tem visões... Tem uma visão transversal. Mais seguritárias ou mais liberais conforme olham o mundo. Mais uma vez, também há essa... Mesmo do ponto de vista da ciência política, se nós pensarmos bem, eu, aqui na Faculdade de Direito, dou aulas de ciência política. E nós também conseguimos fazer essa destrinça entre aquilo que são movimentos conservadores e movimentos progressistas. Os conservadores valorizam mais o receio, o receio da inovação e permeiam, portanto, mais a segurança jurídica. Os progressistas, pelo contrário, aquilo que entendem é que o movimento da humanidade há um movimento no sentido da criação, da melhoria das condições de vida e isso justifica sacrificar o medo. E, portanto, devíamos estimular mais e que eles pudessem fazer mais. Eu estou, por exemplo, a olhar entre os Estados Unidos e a Europa, por exemplo. Nos Estados Unidos, se não estiver escrito que é proibido, pode fazer-se. Na Europa, se não estiver escrito que se pode fazer, é proibido. O que é uma forma muito distinta de olhar o mundo. Eu percebo o que está a dizer. E, aliás, agora, mais uma vez, tentando comunicar com as pessoas que nos estão a ouvir, essa é uma grande diferença no direito entre dois grandes blocos de direito. O chamado direito privado ou direito civil e o direito público. No direito civil, no direito privado, ou seja, no direito das empresas, no direito do comércio, no direito da família, qual é o princípio que vigora? É, se não estiver proibido, é permitido. Esta é a principal regra. Portanto, se eu me quiser casar com alguém e se não estiver proibido, eu caso. Se eu quiser fazer um negócio e não estiver proibido, eu faço esse negócio. No direito público, a ideia é precisamente a inversa, que é, os órgãos públicos só podem fazer aquilo que está expressamente previsto na lei, precisamente para lhes limitar a arbitrariedade, o exercício do poder, só que depois essa limitação cai sobre nós, cidadãos, porque quando, de vez em quando, batemos à porta dos órgãos públicos, seja para conseguir uma licença para fazer uma casa ou outra coisa qualquer, isso depois serve de bloqueio ao que se pode fazer ou não, como boa desculpa ou faz sentido? Esse também é um exemplo muito evidente e há pouco o Jorge estava a falar da diferença entre o sistema anglo-saxónico, norte-americano, e o sistema europeu e de facto eu diria que há uma grande diferença que é esta, no sistema norte-americano se calhar não há uma hiper-regulamentação como existe por força do direito da União Europeia, em regra, nos vários Estados europeus, não existe essa hiper-regulamentação, mas depois quando ocorre um ilícito, imagina, uma empresa não tem regras, vamos imaginar que não existe em determinado Estado norte-americano, regras sobre segurança na construção de um edifício e essa empresa comete uma infração de acordo com as regras técnicas porque constrói mal o edifício, porque utiliza maus materiais. Se ela comete esse ilícito e causa danos, os tribunais norte-americanos caem em cima dessa empresa e condenam-na a indemnizações inacreditáveis. Portanto, é um peso sobre a responsabilidade posterior? Certo, há duas abordagens, há uma abordagem preventiva e uma abordagem repressiva. O que acontece às vezes em Portugal e na maior parte dos Estados Europeus é que há uma hiper-regulamentação, mas depois há uma incapacidade do aparelho público de garantir que essas leis são cumpridas. É que não me basta fazer uma lei muito bonitinha, não me basta ter regulamentos técnicos que densificam tudo o que posso ou não posso. Eu vou-lhe dar um exemplo. Aqui há uns tempos tive uma cliente minha que no período de verão decidiu pôr uma piscina movível que comprou na internet num pátio que tinha aqui em Lisboa. E para que essa piscina assentasse, como a piscina tinha muita água, para assentar bem a piscina, ela tirou um bocadinho de terra e pôs a terra num pátio vizinho que estava abandonado, mas com apoio do proprietário, com autorização do proprietário. E foi o fim do mundo. Uma vizinha não gostou da piscina, fez queixa à Câmara Municipal de Lisboa, os inspectores apareceram lá e inventaram 30 por uma linha dizendo que isto era uma operação urbanística. Porque a retirada de terra para o que uma piscina é insuflável com água, não sei o que lhe diga. O que é certo é que nós vivemos numa sociedade muito hiper-regulamentada, mas não é só por vontade de quem decide, não é só por vontade de governar. É também por nossa culpa enquanto cidadãos. Portanto, no fundo, a mesma vizinha que se calhar fez uma fotografia para pôr no post no Facebook para incendiar as redes, decidiu também fazer queixo ao fiscal da Câmara Municipal. Sim, porque é que eu digo que é por nossa culpa? Eu recordo-me, eu tenho 43 anos e recordo-me quando era criança, quando era inverno, chovia. Quando era verão, fazia calor. E agora tem dias. Hoje em dia, também é verdade, mas o que eu vejo hoje em dia é alertas da proteção civil no inverno porque vai fazer frio no próximo fim de semana e alertas da proteção civil no verão que vai fazer calor no próximo fim de semana. Nós estamos a viver também um mundo de excessiva preocupação, de excessiva hiperregulamentação, de tratarmos fenómenos que são fenómenos normais da vivência humana, espaços de liberdade de todos nós e tentamos regulamentar todos esses espaços. Isso é também fruto, claro, da urbanização, ou seja, de nós termos abandonado o campo e nos temos concentrado em cidades. Como somos muitos a viver em pouco espaço, é necessário mais regras para disciplinarmos, obviamente, a nossa convivência cotidiana. Já que nós estamos a falar de regras, eu fui, apanhei-me nos últimos meses a descobrir que às três da tarde o governo decidia que alguma coisa mudava para a meia-noite ou para a manhã de manhã e daqui a uma semana se calhar a regra era diferente e depois outra coisa qualquer e eu hoje pergunto-me quais são as regras mesmo que eu tenho que cumprir para fazer tudo bem como um bom cidadão? Bom, essa é uma... Onde é que entra a previsibilidade da nossa vida? Essa é uma pergunta que me tem inquietado muito ao longo destes últimos meses de facto, porque há um traço essencial de qualquer sistema democrático, daquilo que nós chamamos Estado de Direito, é um Estado em que eu posso prever à partida quais são as regras que se me aplicam. O Estado de Direito pressupõe que os poderes públicos estão obrigados a cumprir aquilo que a lei determina. Não é Estado de Direitos, não precisamos de ter direitos individuais. Direito enquanto regra. Direito, isso. O Estado de Direito é um respeito pelo princípio da legalidade e esse princípio do Estado de Direito pressupõe também o chamado princípio da segurança jurídica que é a ideia de que eu quando tomo uma decisão eu tenho que estar consciente, tenho que ter a possibilidade teórica de saber que estou a praticar o mal, que estou a praticar algo de errado porque senão eu não posso ser censurado por isso. Senão o Estado, o Direito, os tribunais não podem censurar por estar a adotar uma conduta que no fundo não é alvo de um juízo de censurabilidade. E é isso que é essencial no princípio da segurança jurídica que é. Quando eu pratico um facto eu tenho que saber que esse facto não está conforme ao Direito. Eu depois posso sujeitar-me às consequências praticar esse facto. E de facto ao longo da pandemia... Para que tenha uma noção moral de que eu estou a fazer aqui alguma coisa que vai contra a regra de convivência comum? Diria moral porque não gosto de confundir moral com o Direito mas percebo a sua percepção. Eu diria psicológica, emocional, volitiva. Eu quando tomo a minha decisão essa decisão tem que ser voluntária mas tem que ser também uma decisão informada porque não é normal que, imagino por exemplo, que agora entendia-se dizer que quem não tivesse cumprimentado as pessoas com os nós dos dedos no último ano e meio estava a cometer um crime de propagação de vírus. Estávamos todos. Certo? Obviamente que isso não é aceitável porque eu quando cumprimentava as pessoas por exemplo à distância ou com o cotovelo ou de qualquer outra forma até passou bem eu naquela altura não sabia que era proibida essa conduta. Portanto, não tinha a noção de que aquilo podia não fazer sentido ou que podia ser uma coisa que punha em casa aos outros. E que o direito, que o Estado, que os poderes públicos achavam que isso não podia ser feito porque depois podemos discutir se é lícito ou não esse tipo de proibição. Portanto, o princípio da segurança jurídica é muito importante e de facto por isso a própria há uma lei que estabelece que se chama a lei formulário que é a lei que estabelece há uma lei que se chama a lei formulário? Sim, sim. A lei formulário é a lei que estabelece a forma dos atos legislativos. Ou seja, que explica quais são os prazos para publicação em Diário da República para referenda que já constam da Constituição bem entendido. Aquilo que depois nós sabemos que esta lei está agora aprovada mas será aplicada a partir do dia X. Aí está. Por exemplo, essa lei formulário diz assim se a lei não disser expressamente qual é a sua data de entrada em vigor então ela só entra em vigor cinco dias após a sua publicação em Diário da República. E essa é uma regra. E essa é uma regra. Se a lei não disser nada só entra em vigor cinco dias depois. Para quê? Precisamente para permitir que as pessoas se adaptem a essa norma. Quando são reformas muito profundas o legislador geralmente faz o contrário. Os deputados, o governo quando legisla o que é que fazem? Dizem assim só entra em vigor a 1 de janeiro do próximo ano. Só entra em vigor daqui a 30 dias. Que é para todos nos prepararmos e sabemos com o que é que contamos. Claro, imagine por exemplo que a lei altera o sistema de faturação eletrónica das empresas. Todas as empresas portuguesas têm que comprar novos softwares, novos computadores, dar formação aos seus trabalhadores. Obviamente que o legislador se é uma pessoa de bem não pode impor às pessoas normais o cumprimento de normas no dia a seguir à sua publicação no Diário da República. Então e como é que lidou particularmente ou pessoalmente com a ideia de lá está à quinta-feira às 3 da tarde saber que afinal desta vez ir ao restaurante tem a regra que é ir de máscara e fazer o teste ou então saber que isto fechava às 9 e agora fecha às 11 e que podia ser diferente daqui a uma semana. Primeiro, para ser bem claro, não queria estar nos sapatos do Presidente da República do professor Marcelo Rebelo de Sousa Porque é difícil. Sim, nem queria estar nos sapatos das pessoas que exerçam hoje em dia funções governativas designadamente do Primeiro-Ministro e da Ministra da Presidência e do Secretário do Estado da Presidência Porque tem uma equação impossível de gerir. Porque nós vivemos por força do desconhecimento técnico e científico do que era o vírus do que eram as consequências do vírus vivemos há algumas semanas vários meses de grande instabilidade. Eu acho que a partir de uma certa altura passou a haver um certo descontrolo relativamente à proporcionalidade e à própria efetividade das medidas. Vou-lhe dar um exemplo a redução de horários ao fim de semana na restauração e nos hipermercados é para mim uma medida pouco compreensível Juntando-nos todos de manhã no sábado para fazer as compras. Pois, o que talvez fizesse sentido era até estender os horários de funcionamento para que menos para espalhar as pessoas para que menos pessoas convivessem no mesmo espaço o argumento era que isso seria um incentivo para que as pessoas não saíssem de casa e só esporadicamente fossem esses mesmos estabelecimentos. Portanto, em primeiro lugar tem alguma devo expressar alguma solidariedade por quem tomou as decisões. O problema é que eu acho que também hoje em dia e eu feliz ou infelizmente também já tive essa experiência de exercer funções governativas o governante hoje em dia vive obcecado pela hora seguinte. Pela notícia que está para sair na edição do jornal que vai para a estampa durante a madrugada qual será a abertura do telejornal qual será a primeira notícia do jornal das três do jornal das quatro do jornal das cinco. Para alguém que viveu essa experiência de lá dentro Repara bem nos anos 80 haviam telefones fixos eu quando queria falar com os meus amigos ligava à noite para casa porque em regra era a hora em que as pessoas estavam e depois dizíamos encontramos à porta da pastelaria XPTO e funcionava se a pessoa chegasse a horas funcionava se não chegasse nós aguentávamos meia hora e depois desistíamos e íamos embora e isso também acontecia na atividade governativa o ministro o secretário do estado o primeiro ministro tinha tempo de reflexão tinha tempo de respiração ou seja não estava permanentemente contactável chegava um fax chegava um telefonema para o secretariado hoje em dia há um contacto permanente porque há televisões que funcionam canais de notícias que funcionam quase 24 horas por dia porque há redes sociais porque há plataformas eletrónicas jornais eletrónicos tudo isso condiciona-nos a todos e não condiciona só os governantes condiciona-nos a nós também na nossa vida cotidiana e influencia muito o direito também o direito também a tecnologia influencia muito o direito também nós falamos da tecnologia e há um algo que escreveu recentemente e que cria um conceito ou fala de um conceito chamado conceito de liberdade negativa e na minha cabeça liberdade negativa é uma coisa que não joga bem uma coisa contra isto tem a ver com o quê? tem a ver com restrição? vamos lá agora uma questão de modéstia e também e também lá está da capacidade de comunicar a ideia de liberdade negativa é uma ideia que já vem dos antigos da antiguidade clássica de Aristóteles e depois é retomado no século XX também por um autor muito interessante inglês Isaiah Berlin e o que é esta ideia de liberdade negativa? é a ideia de que eu tenho direito a exercer a minha liberdade contra os outros contra os terceiros é uma ideia de resistência? é é mesmo a ideia de que eu tenho um espaço um reduto meu que é inatingível eu tenho direito a ter o meu casulo tenho o direito a ter o meu santuário isto não é uma ideia em relação aos outros em relação ao Estado em relação a tudo em relação ao Estado em relação aos poderes públicos é a minha bolha em relação à exposição é isso é a ideia de que eu só consigo construir a minha personalidade eu só consigo ser minimamente feliz autónomo eu próprio porque o ser o ser humano deve ser único e indivisível irrepetível e todos nós temos essas especificidades não é e portanto a ideia de que o Estado se deve abster de entrar na minha escola na minha casa na minha igreja no meu espaço de intimidade e que os terceiros também devem respeitar esse meu espaço essa ideia de liberdade negativa passa precisamente quase como que um trunfo que eu tenho quase como que um escudo que eu posso usar contra o exterior isto não significa a negação de que todos nós somos um ser social ou seja de que todos nós vivemos em comunidade e temos dever de empatia e de solidariedade antecipa aí um conflito não é? claro não é? essa é que é a parte conflituosa do direito e no fundo eu acho que da vivência humana porque nós às vezes falamos muito em direito mas o direito é a vida em realização e na nossa vida em realização nós precisamos das duas coisas precisamos de uma tarde em que estamos sozinhos em nossa casa a ouvir música ou em que estamos sozinhos a olhar para o mar e a tirar apontamentos já posso complicar isto e precisamos de um espaço de amizade de trabalho de convivência de socialidade e então e como é que nós compatibilizamos o facto por exemplo nas grandes cidades de estarmos a plantar câmaras de videovigilência para prevenir o crime o que faz todo sentido ninguém quer o crime e por outro lado essas mesmas câmaras apanham o jovem casal que está a namoriscar no banco de jardim essa é uma dimensão que me tem preocupado muito também como pessoa como cidadão e também como jurista nos últimos tempos é 1984 cumprido não é? é e há uma questão que é esta nós estamos a caminhar para um mundo em que errar é proibido em que fazer mal é proibido ora o erro eu acho que é o principal a principal espoleta a principal o principal despertar do progresso da criação nós só conseguimos fazer melhor depois de errarmos mas hoje em dia todos nós escondemos que erramos todos nós escondemos que estamos nervosos antes de dar uma entrevista antes de proferir uma conferência antes de dar um concerto antes de jogar um jogo de futebol todos nós colocamos fotografias no Instagram e noutras redes sociais parecendo sempre felizes sorrimos de propósito para a câmara ou para o vídeo instantâneo que estamos a publicar e depois voltamos à nossa mesa de jantar taciturnos mal dispostos a não gostar da comida que estamos a comer e isso é e desse ponto de vista para mim é muito preocupante e de facto o problema da videovigilância a meu ver é que é um mecanismo excessivamente intrusivo para as vantagens que ele comporta porque não há maneira de filtrar e de ver o que é que é o bom e o mau para já obviamente é uma rede no fundo quase uma rede que vai apanhando obviamente que esses sistemas de videovigilância são controlados pela Comissão Nacional de Proteção de Dados existe legislação específica sob a possibilidade de colocação dessas mesmas câmaras de videovigilância em espaços públicos ainda aqui recentemente na cidade universitária foram colocadas câmaras de videovigilância até porque houve vários episódios de crimes de violação de agressão sexual e de roubo e furto praticadas por exemplo durante a noite aqui nas imediações da cidade universitária dir-me-á o valor da segurança justifica o uso dessa mesma tecnologia o problema é que depois é a intrusividade que é eu não poder agora estou a pessoalizar mas sem pessoalizar porque nem sequer tenho um cão mas é eu poder sair à rua de pijama para passear o meu cão e se viver em determinados bairros da cidade de Lisboa já não posso sair de pijama para passear o cão porque sou filmado e alguém está a ver e essa compatibilização entre a necessidade de proteger a segurança mas ao mesmo tempo o respeito pelas várias liberdades às vezes não é fácil e também muitas das vezes o próprio legislador também se demite disso ou seja adota conceitos muito genéricos muito indeterminados que podem ser aplicados a tudo conforme a regra depois decidida que depende de facto da aplicação dessa mesma depende dessa norma da aplicação dessa norma ao caso concreto depois é o agente da autoridade coitado que vai ter que decidir se aquela lei que é abstrata pode comportar ou não a restrição da liberdade do cidadão e se o cidadão depois impugnar o ato da autoridade perante um tribunal depois é o tribunal que se tem que substituir ao legislador dizendo em caso de necessidade o tribunal depois vai ter que interpretar o que é um caso de necessidade Claro que temos uma cara uma trabalheira eu já agora estou a lembrar-me de um exemplo muito comezinho que todos nós cidadãos alguma vez vivemos as regras da estrada não fazer manobras perigais obviamente não andar em excesso de velocidade isto faz para nós todo sentido aliás a sinistralidade de roda viária foi baixando e todavia neste momento como cidadãos nós estamos confrontados com já o limite para além se calhar do razoável que é a câmara radar colocada numa descida num sítio de 60 em que é quase preciso travar e que quando alguém é apanhado nesse radar a mim soa-me sempre alguma injustiça se calhar ou algum exagero na maneira como 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 fui perseguido lá está hoje está-me a dar a oportunidade de facto de comunicar facilmente com as pessoas que não estão habituadas a este jargão porque há muito tempo que em direito administrativo nós identificamos esse seu exemplo como um exemplo de ilegalidade e aliás todavia espero e aliás ele é classificado com um nome que é precisamente a categoria de desvio de poder que é quando a administração pública toma uma decisão não para prosseguir a finalidade que a lei visou mas para prosseguir uma finalidade completamente distinta dessa ou seja a administração até está a cumprir a lei porque a lei permite o controle de velocidade e proíbe a velocidade em excesso mas está a utilizar esse radar de velocidade para prosseguir uma outra finalidade qual é a outra finalidade que intuímos é a arrecadação de receita não é? porque é que o código da estrada diz que deve ser feito o controle de velocidade para evitar acidentes rodoviários e portanto para proteger a vida de todos nós o que faz sentido para qualquer cidadão e os bens que circulam faz sentido para qualquer pessoa portanto à partida a colocação de um radar de uma câmara de videovigilância para detectar essas infrações é perfeitamente admissível desde que ela seja perceptível por parte do cidadão que está a circular nessa via se eventualmente houver uma tentativa de ocultação imagino é um exemplo de escola imagino que há um comandante geral de polícia que diz o nosso nível de cobrança de receitas de coimas rodoviárias este ano está péssima é dezembro vamos melhorar isto é dezembro e ainda só cobrámos 20% do que estava no orçamento de Estado vamos lá melhorar isto durante o mês de dezembro obviamente que esse é o exemplo claro de uma ilegalidade de um desvio de poder em sentido técnico ou seja a administração pública estaria a aplicar a lei a apanhar a lei para a utilizar para uma finalidade distinta daquela que foi visada pelo Código de Estado então a minha pergunta apesar de tudo fico mais tranquilo o direito tem o direito tem formas apesar de tudo de evitar essas monstruosidades como é que mesmo em casos em que se deteta esse uso se calhar exagerado porque é que isso não é corrigido isto é porque é que o sistema não tem mecanismos que impeçam isso e que se tornem regra boa no fundo é um bocadinho essa a pergunta eu também não sei se isso será muito justo com o sistema eu sei que hoje em dia está na moda fazer tremer o sistema dizer que sim aparecem os comentários de redes sociais viemos para desmontar o sistema somos antissistémicos queremos uma nova república não sei se isso tudo é necessário é uma reação também eu sou sempre mais favorável ao aperfeiçoamento porque repare bem ultimamente quer a PSP quer a GNR comunicam diretamente com os cidadãos através das redes sociais e procedem até à divulgação pública dos locais onde estarão instalados os ditos de radar de velocidade sim qual é o objetivo da comunicação faz muito bem a GNR e a PSP são de louvar aliás quando divulgam esses mapas de colocação dos radars de velocidade porque o principal objetivo é as pessoas saberem que aquele é um troço da estrada perigoso onde habitualmente há acidentes e que portanto a velocidade está a ser controlada precisamente para prevenir a lesão de bens jurídicos mais importantes portanto desse ponto de vista cá está um exemplo em que isso sucede mesmo em relação aos radars de velocidade agora acabámos por ficar fechados neste tema mas por exemplo existe um despacho normativo que exige também a inspeção periódica dos radars de velocidade pelo Instituto Português de Qualidade de ano a ano para garantir que ele está a funcionar exatamente algo que nós não controlamos e que quase nos distraímos disso estamos todos nos Facebooks Instagrams Twitter e por aí fora e o mundo está a juntar um acervo de dados absolutamente extraordinário que nós não controlamos que nós partilhamos é um facto e não partilhamos só quem somos onde estamos de que é que gostamos e com coisas tão bizarras como mesmo não fazendo uma pesquisa no nosso telefone o estarmos aqui os dois a falar sobre o podcast provavelmente logo quando fizemos uma pesquisa vão aparecer umas coisas sobre podcasts certo estão-nos a ouvir é verdade e eu acho que é estranho que os cidadãos que as pessoas comuns não se inquietem com isso muitas das vezes nós somos muito rígidos muito exigentes com os nossos políticos com os nossos governantes e esquecemos que há quem tenha poder efetivo que nem sequer é escolhido por nós e que nem sequer participa desse jogo democrático e não é escrutinado estou a falar das empresas multinacionais estou a falar das big tech estou a falar daqueles que estão no anonimato dos grandes escritórios de advogados estou a falar daqueles que estão nos conselhos de administrações do sistema financeiro que são precisamente aqueles que hoje em dia mais poder têm de determinar a nossa vida por exemplo uma empresa tecnológica que nos fornece sistemas de comunicação sabe onde é que nós circulámos nos últimos 15 anos da nossa vida sabem a que horas nos deitámos e a que horas acordámos sabem quantos passos demos sabem quais são as nossas preferências literárias e mais do que isso ganham dinheiro com esses dados porque vendem esses dados a outras empresas que depois nos enviam propaganda publicidade e lucram com isso portanto obviamente quando eu não pago por determinado serviço estou a pagar de certo de outra forma quando eu utilizo uma plataforma eletrónica que é teoricamente gratuita obviamente que o próprio produto dessa plataforma sou eu mas nós não temos essa noção pronto eu não estou a dizer que não usemos tecnologia e que não usemos plataformas eletrónicas e redes sociais temos é que ter consciência dos riscos dessa mesma utilização o que eu acho estranho é que o Estado se preocupe pouco com isso e não regula não é ou não discute essa regulação sobre isso nenhum de nós aceitaria se nós soubéssemos que o Ministério da Administração Interna que o Ministério da Saúde tem acesso a dados nossos como o que é que nós comemos na pastelaria da esquina o que é que nós lemos o que é que nós compramos na farmácia era o fim do mundo obviamente que havia um levantamento geral mas neste momento há empresas privadas que não têm qualquer forma de controlo de regulação pela nossa parte e que têm toda essa informação ao nosso propósito e portanto eu acho um pouco estranho de facto que os políticos que os legisladores não se inquietem com isso progressivamente começam a surgir obviamente tentativas de regular essas questões existe no plano da União Europeia um instrumento muito importante o Regulamento Europeu de Proteção de Dados que deu muito bravo mas que também deve-lhe ser franco criou muita burocracia e talvez tenha conseguido poucos dos objetivos a que se propôs porque esses dados pessoais e essa informação continua a circular livremente basta ver que em qualquer site onde nós entremos perdem-nos logo autorização e claro nenhum de nós está a perder tempo a abrir cada uma das especificidades da lista de validações que fazemos ou não fazemos mesmo que façamos é muito difícil por exemplo o chamado direito ao esquecimento digital eu enquanto indivíduo tenho direito a que informações minhas sejam apagadas da internet mas isso é prática para já é tecnicamente impossível porque o que acontece é a possibilidade de proibir que os motores de busca refiram essas referências mas a pegada continua lá a pegada continua lá e vamos lá ver eu não tenho dúvidas que nós em Portugal e no espaço europeu vivemos em plena liberdade e em plena democracia mas nada esta ideia de que o Fukuyama é que tinha a ideia do fim da história a ideia de que o capitalismo e a democracia liberal tinha triunfado sobre os totalitarismos e que portanto a partir de agora só tínhamos este sistema que era o sistema assente no capitalismo de mercado seja essa economia mais social ou não e na ideia então de um estado liberal e democrático eu acho que os ventos da história têm demonstrado o mesmo o contrário perdão se nós olharmos para a política geoestratégica comparada vemos precisamente o contrário a emergência de estados autoritários se não mesmo totalitários e o risco desta informação nossa pessoal cair nas mãos imaginem agora nós estamos a passar pela experiência do Afeganistão e a perceber que por exemplo os dados biométricos que os intérpretes e que o pessoal afegão que colaborava com as tropas norte-americanas e de outros estados que estavam no Afeganistão podem ser usados contra eles porque há impressões digitais porque há fotografias da íris porque há a possibilidade de saber quem são as pessoas o que fizeram e por via eletrónica saber onde estavam quanto tempo com quem estavam este é um exemplo claro em que a emergência de um líder autoritário pode fazer com que essa informação seja utilizada para destruir os opositores desse mesmo regime autoritário e para perseguir obviamente os cidadãos comuns também e isso é algo de inquietante e que todos nós devemos também ter como inquietante fechamos aqui esta nossa conversa o que é que nós como cidadãos temos que fazer para nos prepararmos ou protegermos melhor para exatamente para garantir que esta nossa bolha da individualidade possa ser garantida e nós consigamos perceber melhor o mundo que nos rodeia olha eu vou ser o menos técnico possível e o menos jurídico possível eu acho que em primeiro lugar temos que nos autoconhecer temos que aprender quem somos temos que perder preconceitos e decidir experimentar era por isso que eu há pouco estava a dizer que nós não devemos ter medo de errar nós devemos se queremos mudar de vida e passar a ser cozinheiros que sejamos se queremos aprender a patinar aprender a cantar que o façamos eu acho que o primeiro passo é nós estarmos confortáveis com a nossa própria individualidade e desse ponto de vista o que me preocupa é que o direito é que o ordenamento jurídico é que os poderes públicos não nos dêem essa liberdade suficiente porque repare nós vivemos hoje em dia num mundo em que vivemos para trabalhar e vivemos apenas para criar valor vivemos apenas para ser produtivos hoje em dia não ser produtivo é ser preguiçoso é ser indolente não é ser criativo não é ser genial não é ser feliz e portanto o que nós devemos exigir eu acho dos nossos tribunais dos nossos políticos dos nossos deputados é que nos deixem ser felizes e que contribuam também para essa felicidade atenuando esta pressão da sociedade contemporânea que está sempre a exigir mais e mais e mais de nós o pouco às vezes basta o mediano às vezes basta voltamos aos filósofos ao conhece-te até mesmo de Platão e de Sócrates e então revisitemos até o portuguesíssimo Agostinho da Silva o filósofo da liberdade por certo o site ensina.rtp.pt tem um magnífico acervo com várias entrevistas notáveis com Agostinho da Silva Agostinho da Silva que nos escreve o homem não nasce para trabalhar nasce para criar para ser o tal poeta à solta pensem nisso avisem os amigos e voltem para a semana e voltem para a semana